Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Classificação Rango Hospedeiro Hóspite Hóspite Hospedeiro 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 em dobro doppio em dobro doppio em dobro doppio em dobro doppio alma anima alma anima alma anima alma anima desenho animado cartone animado desenho animado cartone animado desenho animado cartone animado desenho animado cartone animado vela candela, vela, candela, vela, candela, vela, candela, objectivo, objetivo, objectivo, Objetivo Amizade Amicizia Amizade Amicizia Amizade Amicizia Amizade Amicizia Campo 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 Transmissão Transmissione Transmissão Transmissione Transmissão Transmissione Transmissão Transmissione Classificação Rango Classificação Rango Hospedeiro 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 Em dobro Doppio Em dobro Doppio Alma Anima Alma Anima Desenho animado Cartone animado Desenho animado Cartone animado Vela Candela Vela Candela Objetivo 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 Amizade Amicizia Amizade Amicizia Campo 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 Transmissão 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 Intelligente 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 Senhor Soldado Espaço Espacio Aze 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 Esercito Adolescente Inseto Inseto Ladra-o Ladro 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 Ladra-o Ladro Surpresa 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 Inteligente 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 Intelligente Signor Signore 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 Soldado 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 Espaço Spazio Espaço Espaço Asa Ala Asa Ala Esercito 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 Adolescente 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 Inseto 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 Ladro 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 Surpresa 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 Ilha Isola Ilha Isola Ilha know Isola Sabia Batida 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 Brilho Splendere Brilho Splendere Brilho Splendere Brilho Splendere Cerebro Cervello Cerebro Cervello Cervebro Cervello Cervebro Cervello Giornal Giornale Giornal Giornale 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 Nonamativa Nébua Nonamativa Montanha Monatanha Montanha 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 Anjo Angelo Anjo Angelo Anjo Angelo Angelo Voz Voce Voz Voce Voz Voce 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 Ilha Isola Ilha Isola Araia Sabbia Araia Sabbia Batida Batere Batida Batere Brilho Splendere Brilho Splendere Cerebro Cervelo 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 Jornal Jornal Jornale Jornal Jornale Névoa Nébia Névoa Nébia Montanha 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 Penso Penso Angelo Penso Angelo Penso Voz Voce 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 Adulto 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 Deserto 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 Collina inferno Inferno Suola Cipolla Suola Cipolla Suola Suola Cipolla Poema Poesia Poema Poesia Poema Poesia Poema Poesia Cartara Portafoglio Cartara Portafoglio Cartara Portafoglio Cartara Portafolho Casamento Noz Casamento Noz Casamento Noz Casamento Noz Ferro 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 Queimar Bruciare Queimar Bruciare Queimar Bruciare Queimar Bruciare Adulto 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 Deserto 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 Colina 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 Inferno 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 Cebola Cipolla Cebola Poema Poesia Poesia Carteira Portafolho Carteira Portafolho Casamento Nozze Casamento Nozze Ferro 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 Queimar Bruciare Queimar Bruciare Smient Simile Smient Simile Smient Simile Smient Simile Pot Potes Vaso Potes Vaso Potes Vaso Vaso Best Castelo 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 Gracias Castelo 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 Muito pequeno, minúsculo. Droga. Aventura. Lama. Fango. Romântico. Brigo. Pericolo. Perico. Pericolo. Pericolo. Av trader? benedire abençoe benedire abençoe benedire abençoe benedire semente simile semente simile pote vaso pote vaso castelo 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 muito pequeno minúsculo muito pequeno minúsculo droga 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 aventura 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 lama fango lama fango romântico 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 perigo pericolo perigo pericolo abençoe benedire abençoe benedire repolho cavolo repolho cavolo repolho cavolo repolho cavolo continuar continua continuar 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 riqueza 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 rique Peseza, a riqueza, protegere, 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 visão, vista, visão, vista, visão, vista, lixo, spezzatura, lixo, spezzatura, lixo, spezzatura, jota, itinerário, jota, itinerário, jota, itinerário, jota, itinerário, pedronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, padronizar, modelo, riparar, 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 tesouro, 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 Tesouro Repolho Cavolo Repolho Cavolo Continuar 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 Riqueza 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 Proteger 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 Visão Vista Visão Vista Lixo Spezzatura Lixo Spezzatura Rota Itinerario Rota Itinerario Padronizar Modelo Padronizar Modelo Reparar Reparazione Reparar Reparazione Tesouro 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 Marca Marca Marchio Marca Marchio Marca Marchio Comprimido Pílula Comprimido Pílula Comprimido Pílula Comprimido Pílula Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere Mordida Mordere pressione stampa pressione stampa pressione pressione stampa roubar 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 roubare charme fascino charme fascino charme fascino charme fascino descobrir scoprire descobrir scoprire descobrir scoprire descobrir scoprire possivelmente forse possivelmente forse possivelmente forse possivelmente forse graduado diplomato graduado diplomato graduado diplomato graduado diplomato schweir ducca schweir ducca schweir ducca sveir ducca marca marchio marca marchio comprimido pílula comprimido pílula mordida mordere mordida mordere pressione stampa pressione stampa roubar 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 charme fascino charme fascino descobrir scoprire 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 possivelmente forse possivelmente forse graduado diplomato graduado diplomato cheveiro doccia cheveiro doccia palacio 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 Quiodo Farinha Farina Farinha Farina Farinha Farina Farinha Farina Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Seu Paradiso Aldaia Villagio Aldaia Villagio Aldaia Villagio Aldaia Villagio Zafio 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 Desafio 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 Zafida Salto Taco Salto Taco Salto Taco Salto Taco Cintura Vita Cintura Vita Cintura Vita Cintura Vita Gio 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 Arma 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 Palazzo Unha Chiodo Farinha Farinha Farina Seu Paradiso Seu Paradiso Aldeia Vilagio Aldeia Vilagio Desafio Desfida Desafio Sfida Salto Taco Salto Taco Cintura Vita Cintura Vita Joalieri Joalieria Joalieri 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 Arma 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 Ombra Conduzir Conduzir Justa Stretto Justa Stretto Inimigo 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 Lingua 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 Bocejar Sbadiglio Bocejar Sbadiglio Forno 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 Manga, manica, manica, manica. Batpap, chiacchierare. Batpap, chiacchierare. Batpap, chiacchierare. Chiacchierare. Acho. Indovina. Acho. Indovina. Acho. Indovina. Acho. Indovina. Sombra. Ombra. Sombra. Ombra. Conduzir. Condurre. Conduzir. Condurre. Justa. Stretto. Justa. Stretto. Inimigo. Nemico. Inimigo. Nemico. Lingua. 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 Bussejar. Sbadiglio. Bussejar. Sbadiglio. Forno. 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 Manga. Manica. Manga. 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 Manica. Batpap. Chiacchierare. Batpap. Chiacchierare. Asho. Indovina. Asho. Indovina. Crida. Crida. Caro. Crida. Caro. Crida. Caro. Crida. Caro. Impostato Zidir Decidere Zidir Decidere Zidir Decidere Zidir Decidere Fiu Filo Fiu Filo Fiu Filo Fio, Filo, Clima, 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 Esforço, Sforço, Sforço, Esforço. Célula. Alvarcer. 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 Relação. Relazione. Relação. Relazione. Relação. Relazione. Relazione. Annunciar. Anunciar. Querida. Caro. Caro. Conjunto. Impostado. Conjunto. Impostato. Zidir. Decidere. Zidir. Decidere. Fiu. Filo. Filo. Clima. 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 Sforzo. 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 Esforzo. Sforzo. Célula. 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 Overcer. Alba. Overcer. Alba. Relação. Relazione. Relaçao. Relazione. Relaçao. Anunciar. Annunciare. 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 Solto, baque, algum lugar Da qualquer parte 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 evitar 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 março 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 pele peliccia pel peliccia pel peliccia pel peliccia ansioso ansioso Ansioso. Física. Físico. Físico. Física. Físico. Física. Físico. Real. Efectivo. Real. Efectivo. Real. Efectivo. Real. Efectivo. Curioso. 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 Espero Aspettar-se Solto Solto Algum lugar Da qualquer parte Da qualquer parte Evitar 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 Março 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 Pelo Pelliccia Pelo Pelliccia Ansioso 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 Física Físico Física Físico Real Real Efetivo Real Efetivo Curioso 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 Spero Aspettar-se Spero Aspettar-se Solo Suolo dir? Capitulo Capitulo Capítulo 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 Em vez de An zw. que 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 Rilessar Evidenciar Reunçar Evidenziare Reunçar Evidenziare Reunçar Evidenziare Elogio Lode Elogio Lode Elogio Lode Elogio Lode Comunicar Comunicare Comunicar Comunicare Comunicar Comunicare Comunicar Comunicare Silenzio 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 Pouco Pou Pouco Pou Pouco Pou Pou Fundição Fusione Fundição Fusione Fundição Fusione Fundição Fusione Premio 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 Suolo 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 Capítulo 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 Em vez de Anziché Em vez de Anziché Reunçar Evidenziare Reunçar Evidenziare Elogio Lode Comunicar 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 comunicare Comunicare Silenzio 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 Poco Pou Pouco Pou Fundição Fusione Fundição Fusione Prêmio 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 Surdo 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 Provista Revista Provista Revista 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 Obedecer Obedire Obedecer Obedire Obedecer Obedire Obedecer Obedire Peso 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 Salario Stipendio Salario Stipendio Salario Stipendio Salario Stipendio Posada Locanda Posada Locanda Posada Locanda 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 Medio 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 Concertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Consertar Fissare Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato Arrumado Ordinato TEMPERATURA SURDO REVISTA REVISTA OBEDECER OBEDIRE PESO SALÁRIO SALÁRIO STIPENDIO POSADA LOCANDA POSADA LOCANDA MÉDIO 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 CONSERTAR FISSARE CONSERTAR FISSARE ARRUMADO ORDINATO ARRUMADO ORDINATO TEMPERATURA 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 ANTIGO 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 COSTA RIVA COSTA RIVA COSTA RIVA COSTA RIVA EDUCAVO GENTILLE EDUCAVO GENTILLE EDUCAVO GENTILLE EDUCAVO GENTILLE EM VOZ ALTA A VOCE ALTA EM VOZ ALTA A VOCE ALTA EM VOZ ALTA A VOCE ALTA EM VOZ ALTA Já. 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 Pista. Rotolo. Pista. Rotolo. Pista. Rotolo. RISTA ROTOLO MOMENTO 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 SEGUE SEGUIRE SEGUE SEGUIRE SEGUE Seguir Segue Seguir Vista 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 Altura Alteza Altura Altezza Altura Alteza Altura Alteza Antigo Antico Antigo Antico Costa Riva Costa Riva Educavo Gentile Educavo Gentile Em voz alta A voce alta Em voz alta A voce alta Já 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 Pista Rótolo Pista Rótolo Momento 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 Segue Seguire 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 Vista 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 Altura 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 Altezza Amostra Capione Amostra Amostra Campione Amostra Campione Juiz Giudice Juiz 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 Massante Noioso Massante Noioso Massante Noioso Massante Noioso Escalar Escalata Escalar 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 Escalata Excelente Excelente. Dívida. Debito. Dívida. Debito. Dívida. Debito. Dívida. Debito. Media. 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 Clizad. Díapositiva. Clizad. Díapositiva. Clizad. Díapositiva. AThanks deslizar. Diapositiva. Agulha. 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 Aviante. Avanti. Aviante. Avanti. Aviante. Avanti, aviante, avanti, amostra, campione, amostra, campione, juiz, giudice, juiz, giudice, maçante, noioso, maçante, noioso, escolar, escalata, escolar, escalata, excelente, 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 dívida, débito, dívida, débito, média, 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 deslizar, diapositiva, deslizar, agulha, ago, agulha, ago, aviante, 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 avanti, aluno, alievo, aluno, alievo, aluno, alievo, aluno, alievo, carpintairo, salegname, carpintairo, salegname, murango, fragola, murango, fragola, murango, fragola, murango, fragola, murango, fragola, murango, fragola, MÊNTE MÊNTE O LÀ LÀ ESSER AD ACORDO ESSER AD ACORDO ESSER AD ACORDO ESSER AD ACORDO Aceita. Essere d'accordo. Estupido Stupido Estupido Stupido Estupido 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 En linha rita Dritto En linha rita Dritto En linha rita Drito Em linha Rita Drito Rocha 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 Aluno Alhebo Aluno Alhebo Carpintairo Salegname Carpintairo Salegname Murango Fragola Murango Fragola Ments Mente Ments Mente O O O Lá Lana Lá Lana Aceita Éssere D'accordo Aceita Éssere D'accordo Estúpido 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 Em linha Rita Drito Em linha Rita Drito Rocha 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 Aceitar Acetare Aceitar Aceitare 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 Crux Atraversare Atraversare Concha Conquilha Concha Conquilha Concha Conquilha Lançar Gettare Lançar 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 Gettare Libredade La libertà Liberdade La libertà Liberdade La libertà Liberdade Crescer. 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 Sement. Seme. Sement. Seme. Sement. Seme Semente Seme Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Especialmente Particularmente Arco 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 Aceitar Acceptare Aceitar Acetare Cruz Atraversare Cruz Atraversare Concha Conquilha Concha Conquilha Lançar Getare Lançar Getare Liberdade La libertà Liberdade La libertà Crescer Crescere 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 Cement Seme Cement Seme Nenhum Nessuna Nenhum Nessuna Especialmente Particolarmente Especialmente Particolarmente Arco 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 Esemp Exemplo Esempio Desiderio Polo 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 Tosse 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 Pezza Pezzo Pezzo Pezza Pezzo Pezza Pezzo Tempo Tempio 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 Tempo Tempio Tempo Tempio Muito Lotto Muito Lotto Muito Lotto Muito Lotto Masticar 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 Fundo, Sfondo, Fundo, Sfondo, Fundo, Sfondo, Consultarium, Clinica, Consultarium, Clinica, Consultarium, Clinica, Esempio, 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 Desenario, 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 Polo, 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 Toss, Tosse, 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 Peça, Peço, Peço, Tempo, Tempio, Tempo, Tempio, Muito, Lotto, Muito, Lotto, Masticar, 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 Fundo, Sfondo, Fundo, Sfondo, Consultarium, Clínica, Consultorium, Clinica, Estômago, 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 Rilassare, 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 Ritorno, 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 Retorna. Retorno. Prática. 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 Diário. 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 Diário Alarme Cego 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 Frase Condanna Frase Vase Vazo Truc Truco Truc Truco Truc Truco Truc Truco Estômago 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 Relaxar 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 Relaxare Retorna Retorno 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 Prática 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 Diario 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 Alarme 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 Sego Cieco Sego Cieco Frase Condanna Frase Frase Condanna Frase Vaso 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 Truc 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 Trucco Solitario Começar Inizio Começar Começar Inizio Começar Inizio 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 Far Fare Far Fare Faz, fare, faz, fare, onze, dove, onze, dove, onze, dove, onze, dove, legal, simpatico, legal. Simpatico, legal, simpatico, legal, simpatico, queluroso, caldo, queluroso, caldo, queluroso, caldo. Quando, 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 quando. Quando, quando, sentindo-me, sensazione, sentindo-me, sensazione. Sentindo-me, sensazione, sentindo-me, sensazione. A, 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 solitario, solitario. Solitario, solitario. Começar, inizio, começar. Inizio, 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 inizio. Faz, fare, faz, fare, onde, dove, onde, dove, legal, simpatico, legal, simpatico, queluroso, caldo, queluroso. Caldo, quando, 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 quando. Sentindo-me, sensazione. Sentindo-me, sensazione. A, 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 felice. Contento, felice. Contento, felice. Contento, felice. Contento. Rico. 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 Vermalho. Rosso. Vermalho. Rosso. Vermalho. Rosso. Rosso. Vermalho. Rosso Sentir 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 Ringo Bellissimo Ringo Bellissimo Ringo Bellíssimo Lindo Bellíssimo Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Habito Habitudine Habito Habitudine Habito Habitudine Habito Habitudine Habilidade Habilità Habilidade Habilità Habilidade Habilità Habilità Uniforme Uniforme Angolo 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 Feliz Contento Feliz Contento Rico 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 Vermelho Rosso Vermelho Rosso Sentir Sentire 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 Lindo Bellissimo Lindo Bellissimo Trabalhos Lavoro Trabalhos Lavoro Hábito Habitudine Hábito Habitudine Habilidade Habilità Habilidade Habilità Uniforme Uniforme Uniform Uniforme Angolo 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 Vizinho Vizinho Vicino Di casa Vizinho Vicino Di casa Vizinho Vicino di casa Sogav Salato Sogav Salato Sogav Salato Sogav Salato Messa Messa a Fuoco Foco Messa a Fuoco Foco Messa a Fuoco Foco Messa a Fuoco Niveo Livello Niveo Livello 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 Niveo Livello Livello Nunca Mai Nunca Mai Nunca Mai Nunca Nunca Mai Nunca Mai Superficie Cru Crudo História História Vista Elenco Vista Elenco Vista Elenco Vasico Di base Vasico Di base Vasico Di base Vasico Di base Vizinho Vicino di casa Vizinho Vicino di casa Sogav Salato Sogav Salato Fuoco Messa a fuoco Fuoco Messa a fuoco Nivelo Livello Nivelo Livello Nunca Mai Nunca Mai Superfici 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 Cru Crudo Cru Crudo Storia 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 Pista Elenco Pista Elenco Diferente Basico Di base Vasico Di base Com humore Celebrare Com humore Celebrare Com humore Com humore Celebrare Necessário Necessário. Exceto. Trâne. Exceto. Trâne. Exceto. Trâne. Dentro. Entro. Dentro. Entro. Dentro. Dentro. Entro. Faculdade. Università. Faculdade. Università. Faculdade. Università. Faculdade. Università. Difficilmente. Quasi. Difficilmente. Quasi. Difficilmente. Quasi. Difficilmente. Quasi. Diminuir. Diminuir. Diminuire. Diminuir. 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 Conquistar. Conquistar. Tecnologia. Conquistar. Celebrar. Comparecer. Assistir. Necessario. Necessario. Exceto. Trane. Exceto. Trane. Dentro. 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 Faculdade. Università. Faculdade. Università. Dificilmente. Quasi. Dificilmente. Quasi. Diminuir. Diminuire. Diminuir. Diminuire. Conquistar. Raggiungere. Conquistar. Raggiungere. Tecnologia. 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 Dobre. Dobre. Piegare. Dobre. Dobre. Piegare. Dobre. Piegare. Duas. 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 Ves. Duas. Ves. Duas. Ves. Due volte. Ainda. Ancora. Ainda. Ancora. Ainda. Ancora. Forma. 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 Departamento Departamento Capaz Capace Capaz Capace Capaz Capace Capaz Capace Informar Far sapere Informar Far sapere Informar Far sapere Informar Far sapere Tal Come Tal Come Tal Come Tal Como? Lavanderia. Viagem. Viagem. VIAGIO DOBRA DOBRA PIEGARE DUAS VEZES DUE VOLTE DUAS VEZES DUE VOLTE AINDA ANCORA AINDA ANCORA FORMA 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 DEPARTAMENTO DEPARTIMENTO DEPARTAMENTO DEPARTIMENTO CAPAZ CAPACE CAPAZ INFORMAR-SE FAR SAPERE INFORMAR-SE FAR SAPERE TAL COME TAL COME LAVANDERIA 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 VIAGEM VIAGIO VIAGEM VIAGIO ADURMUCIDO ADURMENTATO ADURMUCIDO ADURMENTATO ADURMUCIDO ADURMENTATO ADURMUCIDO ADURMENTATO Logico, meu ambiente. Ambiente, meu ambiente. Ambiente, meu ambiente. Ambiente Costumeiro Solito Costumeiro Solito Costumeiro Costumeiro Solito Rispeito Rispetto Rispeito Rispetto Rispeito Rispetto Respeito Tarefa Compito Tarefa Compito Vários Vário Vários Vário Vários Vários, 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 perceber, render-se conto, perceber, render-se conto, perceber, render-se conto, perceber, render-se conto, possível, 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 possível. Possível 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 Redação Tema Redação Tema Redação Tema Redação Tema Adormecido Adormentado Lógico 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 Meio ambiente Ambiente Meio ambiente Ambiente Costumeiro Sólito Costumeiro Sólito Respeito 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 Tarefa Compito Tarefa Compito Vários Vário Vários Vário Perceber Render-se conto Perceber Render-se conto Possível 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 Redação Tema Redação Tema Ativo 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 Rápido 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 Milione A te Hanque A te Hanque A te Hanque A te Hanque Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia Meravigliarsi Meraviglia meravigliarsi meraviglia meravigliarsi iletricum eletrico eletricum 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 menor minore menor minore menor minore menor minore universidade 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 sei senza Sei Senza Sei Senza Sei Senza Sofra Sofrire Sofra Sofrire Sofra Sofrire Sofra Sofrire ativo 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 rápido 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 milhão 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 até ranque até Anche. Meraviglia. Meravigliarsi. Meraviglia. Meravigliarsi. Electricum. 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 Menor. Minore. Menor. Minore. Universidade. Universidade. Sei. Senza. Sei. Senza. Sofra. Sofrire. Sofra. Sofrire. Falso. 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 Falso 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 Estranho Estrano Estranho 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 Estrano Ansioso Inactivo Ansioso Inactivo Ansioso Inactivo Ansioso Inactivo Bastante Abastanza Bastante Abastanza Bastante Abastanza Bastante Abastanza Educa, educare, 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 educare. certo estrutura 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 Esaminar Esaminare Esaminar Esaminare Esaminar Esaminare Esaminare Grosso Dispessore Grosso Dispessore Grosso Dispessore Grosso Dispessore Entre Tra Entre Tra Entre Tra Entre Tra Falso 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 Estranho 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 Ocioso Inactivo Ocioso Inactivo Bastante Abastanza Bastante Abastanza Educar Educare Educar Educare Certo 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 Estrutura 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 Dispessore Dispessore Grosso Dispessore Entra Tra Entra Tra Impostar Prestare Impostar Prestare Impostar Prestare Impostar Prestare Discutir Litigare Discutir Litigare Discutir Litigare Discutir Litigare Importa 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 o suficiente, abastância. O suficiente, abastância. Desenvolve, sviluppare. Desenvolve, sviluppare. Batalha. 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 União. Unione. União. Unione. União. Unione. Recuperar. 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 Server. Bolire. 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 Servir. Bolire. Bolire. Campanha Emprestar Prestar 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 Discutir Litigare Discutir Litigare Importam Importa Importa O suficiente Abastanza Desenvolve Desenvolve Batalha 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 União Unione União Unione Recuperar Recuperare Recuperar Recuperare Ferver Bolire 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 Campanha 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 Significar Significare 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 Significar Significare Ninguém Nessuno Ninguém Nessuno Ninguém Nessuno Nessuno Problema Guaio Problema Guaio Problema Guaio Problema Guaio Loco Pazzo Loco Pazzo Loco Pazzo Loco Pazzo Solta Far cadere Solta Far Far cadere Solta Far cadere Solta Far cadere Iumentar Elementare Elementar 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 Talento 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 Tribunal Tribunale Machucar Male Machucar Male Machucar Male Machucar Male Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Atrás Dietro a Significar Significare 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 Ninguém Nessuno Nessuno Ninguém Nessuno Problema Guaio Problema Guaio Louco Pazzo Louco Pazzo Solta Far Cadere Solta Far Cadere Elementar 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 Elementare Talento 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 Dietro a adicionar, inseris-te, acima, sopra, acima, sopra, acima. Sopra, acima, sopra, un negocio, attività commerciale, un negocio, attività commerciale, un negocio, attività commerciale, applicare, applicare, applicare. Aplique, applicare, applicare. Propriedad 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 Solido Salino Salido 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 Al Prendere empréstito. Amgrontar. Espaventare. Amgrontar. Espaventare. Amgrontar. Espaventare. Amgrontar. Espaventare. Adicionar. Inseris-se. Adicionar. Inseris-se. Acima. Sopra. Acima. Sopra. Um negocio. Atività commerciale. Um negocio. Atività commerciale. Aplique. Applicare. Aplique. Applicare. Propriedade. Propietà. Propriedade. Propriedade. Prendere empréstito. Prendere empréstito. Prendere empréstito. Amgrontar. Spaventare. Amgrontar. Spaventare. Natureza. Natura. Natureza. Natura. Natureza. Natura. Natureza. Natura. Ifeito. Effetto. Ifeito. Effetto. Ifeito. Effetto. Ifeito. Effetto. Cultura. 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 Militares. Militare. Militares. Militare. Militares. Militare. Militares. Militare. Aparecer. Apparire. Valor. Valore. Valore. Valor. Valore. 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 Valor Valore Resposta Respondere Resposta Respondere Resposta Responder Resposta Respondere Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Remédio Medicina Cunetar Collegare Cunetar Collegare Cunetar Collegare Cunetar Collegare Perfeito Perfeccionare Perfeito Perfeccionare 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 Natureza Natura Natureza Natura Ifeitu Effetto Ifeitu Effetto Cultura 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 Militares Militare Militares Militare Aparecer 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 Valor Valore 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 Respondere Resposta Respondere 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 Remédio Medicina Remédio Medicina Cunetar Colegare 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 Perfeito Perfeccionare Perfeccionare Diferent 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 Diverso Confiar em Confiar em Fiducia Região Regione Região Regione Região Regione Região Regione Cidadão 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 Trimestre, culpado, culpevole, culpado, culpevole, culpado, culpevole, de várias, parecchi, de várias, parecchi. De várias, parecchi, facto, 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 dor, dolore, dor, dolore, dor. Dolore, dor, dolore, partida. Encontro, partida. Encontro, partida. Encontro, partida. Encontro. Diferente. Diverso. Diferente. Diverso. Confiar em. Fiducia. Confiar em. Fiducia. Região. Regione. Região. Regione. Cidadão. Cidadino. Cidadão. Cidadino. Trimestre. 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 Colpado. Colpevole. Colpado. Colpevole. de várias parecchi de várias parecchi facto 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 dor dolore dor dolore partida encontro partida encontro importante 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 esercizio 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 exercício exercício trigo grano trigo grano trigo grano trigo grano ordem 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 imagina imaginare imagina imaginare imagina imaginare imagina imaginare coragem coraggio Coragem é principal, principale. A principal é, principale. Nós, noite, nós, noite, nós, noite, nós, noite, nós, noite. Erro, errore, erro, errore, erro, errore. Especial, 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 especial. Especial, especial, especial. Importante, importante, importante. importante exercício 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 trigo grano trigo grano ordem 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 imagine imaginare imagine imaginare coragem 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 a principal principale a principal principale nós noce nós noce erro errore 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 especial special especial special honra 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 corregir corretta corregir corretta corregir corretta corregir corretta Sociedad 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 Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilibrio Equilibrar Equilíbrio Escravo Esquiavo Escravo Esquiavo Escravo 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 Lidar com Manilha Lidar com Manilha Lidar com Manilha Guidar com Manilha Po Polvere Po Polvere Po Polvere Po Polvere Merigna Marina Militare Merigna Marina Militare Marinha Marina Militare Marinha Marina Militare Sair Partire Sair Partire Sair Partire Sair Partire Personagem 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 Sociedade. 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 Equilibrar. Equilibrio. Equilibrar. Equilibrio. Escravo. Schiavo. Escravo. Schiavo. Lidar com. Manilha. Lidar com. Manilha. Pó. Polvere. Pó. Polvere. Marinha. Marina Militare. Marinha. Marina Militare. Sair. Partire. Sair. Partire. Personagem. 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 Guida 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 Local Posto Local Posto Local Posto Local Posto Show Terra Show Terra Show Terra Show Terra Duzia Dozzina Duzia Dozzina Duzia Dozzina Duzia Dozzina Ferramenta Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Instrumento Ferramenta Instrumento Companheiro Companheiro Movimento 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 Difficio Difficile Difficio Difficile Difficio Difficile Difficio Difficile Rzioso Impaurito Rzioso Impaurito Rzioso Impaurito Rzioso Impaurito Nação Nazione Nação Nazione Guia Guida Guia Guida Local Posto Local Posto Chão Terra Chão Terra Dúzia Dozina Dúzia Dozina Framenta Framenta Instrumento Framenta Instrumento Companheiro Companho Companheiro Companho Movimento 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 Difícil 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 Rzioso Impaurito Rzioso Impaurito Publico 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 Público Imposto Imposta 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 Tuença Malatia Tuença Malatia Tuença Malatia Tuença Malatia Falhou Falire Falhou Falire Falhou Falire Falhou Falire Mobília 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 Multidão Folla Multidão Folla Multidão Folla Folla Ráis Radice Ráis Radice Ráis Radice Ráis Radice Provaça Revisão Provaça Revisão Provaça Revisão Proveja Revisione Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Aposta Scommessa Aposta Scommessa Aposta Scommessa Aposta Scommessa Público 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 Imposto Imposta Imposto Imposta Doença Malatia Doença Malatia Falhou Falire Falhou Falire Mobilia 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 Multidão Folla Multidão Folla Reis Reis Radice Reis Radice Proveja Revisione Proveja Revisione Preguiçoso Pigro Preguiçoso Pigro Aposta Aposta Scommessa Aposta Scommessa Lidares Affare Lidares Affare Lidares Affare Lidares Affare Médico 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 RISULTATO PECOZZ PACCO SENIOR ANZIANO SENIOR ANZIANO SENIOR ANZIANO SENIOR ANZIANO MACOGNA PENTOLA MACOGNA PENTOLA MACOGNA PENTOLA MACOGNA PENTOLA ACCIDENTE INCIDENTE ACCIDENTE 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 Incidente Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Razão Ragionare Razão Ragionare Razão Ragionare Ragionare Lidar Affare Affare Médico 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 Resultado 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 Resultato Orror Orrore Orror Orrore Pecoz Pacco Pecoz Pacco Snior Anziano Snior Anziano Macogna Pentola Maconha Pêntola Acidente Incidente Acidente Incidente Perdoar Perdonare Perdoar Perdonare Razão Ragionare Razão Ragionare Concorso 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 Trilho Trilho Rotaya Trilho Rotaya Trilho Rotaya Trilho Rotaya Comercio 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 Além disso, ranque. Cussão. Veleno. Cussão. Veleno. Cussão. Veleno. Cussão. Veleno. Excavação. Escavare. Excavação. Escavare. Excavação. Excavare. Prazo. Termine, prazo, termine, prazo, termine. Solteiro, síngolo, cancelar, anula. Anula, gigante, 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 gigante. Concurso, 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 trilho. Rotaia, trilho, rotaia. Comércio, comércio, comércio. Comércio, além disso, ranque. Além disso, ranque. Cussão, veleno. Cussão, veleno. Excavação, escavare. Excavação, escavare. Prazo, termine. Prazo, termine. Solteiro, síngolo. Solteiro, síngolo. Cancelar, anula. Cancelar, anula. Gigante, gigante. 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 Grammatica. 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 Diligente. 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 Grito. Grau. Grado. Grau. Grado. Grau. Grado. Grau. Grado Luta Combattimento Luta Combattimento Luta Combattimento Luta Combattimento Futuro 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 através 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 Atraverso. Seco. 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 Succeder. Avere successo. Succeder. Avere successo. Succeder. Avere successo. Suceder. Avere sucesso. Poder. Energia. Poder. Energia. Poder. Energia. Poder. Energia. Gramática. 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 Diligente. 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 Gritar. Grido. Gritar. Grido. Grau. Grado. Grau. Grado. Luta. Combattimento. Luta. Combattimento. Futuro. 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 Através. Atraverso. Através. Atraverso. Século. 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 Suceder. Avere sucesso. Suceder. Avere sucesso. Poder. Energia. Poder. Energia. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Convidado. Hóspite. Líquido. Netto. Ríquivo. Netto. Ríquivo. Netto. Ríquivo. Netto. Amo. 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 Pío. Tiro. Sparar. Planeta. Saponeta. Juntz. Aderire. Juntz. Aderire. Folha. 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 Oceano. 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 Convidado. Oceano. Convidado. Oceano. 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 Amplo, amo-pio, amplo, amo-pio, tiro, sparare, tiro, sparare, planeta, pianeta, planeta, pianeta, Sibonet, sapone, sibonet, sapone, juntos, aderire, juntos, aderire, folha, 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 folho, cansado, stanco, Oceano, oceano, nido, 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 nido Promessa Trovão Tuono Capitão 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 Sentido Sense Sentido Senso Sentido Senso Sentido Senso Empresa Azienda Empresa Azienda Empresa Azienda Empresa Azienda Preço Limora Ritardo Limora Ritardo Limora Retardo Demora Retardo Remover Removere Remover 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 Registro Disco Registro Disco Registro Disco Registro Disco Ninho Nido Ninho Nido Promessa Prometere Promessa Prometere Trovão Tuono Trovão Tuono Capitão Capitano Capitão Capitano Sentido Senso Sentido Senso Empresa Azienda Empresa Azienda Preço 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 Demora Retardo Demora Retardo Remover 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 Registro Disco Registro Disco Picante Speziato Picante Speziato Tempestado Tempesta 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 Tempestade Tempesta Despertar Esvaliare Despertar Esvaliare Despertar Despertar Esvaliare Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Corredor Sala Verdade Vero Verdade Vero Verdade Vero Verdade Vero Tímido 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 Timido Tímido 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 Colore Calore Calore. Lei. Legge. Lei. Legge. Lei. Legge. Lei. Legge. Repetere. 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 Miliars. Migliore. Miliars. Migliore. Miliars. Migliore. Miliars. Milhore Picante Speziato Picante Speziato Tempestade Tempesta Tempestade Tempesta Despertar Svegliare Despertar Svegliare Corredor Sala Corredor Sala Verdade Vero Verdade Vero Tímido 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 Calor Calore Calor Calore Lei Legge Lei Legge Repetir Ripetere Repetir Ripetere Miglior 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 Interesse 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 Bloccare. Quadra. Bloccare. Quadra. Bloccare. Attac. Attacco. Attac. Attacco. Atac. Attacco. Contatto. Conversação Pilota Juventus Juventude Aria La zona Funcionários Personale Funcionários Personale Funcionários Personale Funcionários Personale Em Sopra Em Sopra Em Sopra Interesse 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 Quadra Bloccare Quadra Bloccare Attac Attaque Atac 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 Contato 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 Conversação Conversazione Conversação Conversazione Piloto Pilota Piloto Pilota Juventude 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 Aria La zona Aria La zona Funcionários Personale Funcionarios Personale En Sopra En Sopra Vantagem Vantaggio 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 Rabo Coda Rabo Coda Rabo Coda Rabo Coda gesto culpa 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 morto 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 perders perdere perders Perder-se. Trabalho. Lavoro. Trabalho. Lavoro. Trabalho. Lavoro. Trabalho. Lavoro. Guerra. 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 Golpe. Sofio. Golpe. Sofio. Golpe. Sofio. Golpe. Sofio. Salvo, salvare, vantagem, 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 vantaggio, rabo, coda, rabo. Coda, gesto, 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 culpa, 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 morto, 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 perders, perdere, trabalho, lavoro, guerra, 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 golpe, sofio, golpe, sofio, salvo, salvare, salvo, salvare, cargar, carica, cargar, carica, 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 lacuna, divario, lacuna, divario, lacuna, divario, manera, 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 Manera. Animado. Eccitado. Animado. Eccitado. Animado. Eccitado. Animado. Eccitado. Ganho. Guadagno. Ganho. Guadagno Ganho Guadagno Ganho Guadagno Masculino 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 Igual Pare igual pari igual pari igual pari onesto 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 Devaixo 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 Pol Lúpala Pol Lúpala Pol Lúpala Pol Lúpulo Cargar 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 Carica Lacuna Divário Lacuna Divário Manera 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 Animado Excitado Animado Excitado Ganho Guadagno Ganho Guadagno Masculino Maschio Masculino Maschio Igual Pari Igual Pari Honesto 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 Debaixo Sotto Debaixo Sotto Polo Lupolo Polo Lupolo Con 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 Talvez Può essere Talvez Può essere Talvez Puó essere Talvez Puó essere Falta Mancanza Falta Mancanza Falta Mancanza Falta Mancanza Duvida Dubio Duvida Dubio Duvida Dubio Duvida Dubio Devo Dovere Devo Dovere Devo Dovere Devo Dovere Subir Salire Subir Salire Subir Salire Diffundio Molto Diffuso Diffundio Molto Diffundio Molto diffuso Diffundio Molto diffuso Grande Vasto Grande Vasto Grande Vasto Grande Vasto Preparare 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 Confortável 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 Confortevole 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 Con Talvez Puó essere Falta Mancanza Falta Mancanza Duvida Dubio Duvida Dubio Devo Dovere Devo Dovere Subir Salire Subir Salire Diffundido Molto diffuso Diffundido Molto diffuso Grand Vasto Grand Vasto Preparar Preparare Preparar Preparare Confortável Confortevole Confortável Confortevole Em outro lugar Altrove Em outro lugar Altrove Em outro lugar Altrove Em outro lugar Altrove Assim sendo Perchão Assim sendo Perchão Assim sendo Perchão Abaixo Abaixo Soto Abaixo Soto Abaixo Soto Soto Respiração Respiro Respiração Respiro Respiração 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 Embrulho Arvolgere Embrulho Arvolgere Embrulho Arvolgere Embrulho Arvolgere Dividir 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 Scopo 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 Enquanto Mentre Enquanto Mentre Enquanto Mentre Enquanto Mentre Levantar Aumentare Levantar Aumentare Levantar Aumentare levantar aumentare a fronteira confine a fronteira confine a fronteira confine a fronteira confine em outro lugar altrove em outro lugar altrove assim sendo perciou assim sendo perciou abaixo sotto abaixo sotto respiração respiro respiração respiro embrulho avolgere embrulho avolgere dividir dividere dividir dividere escopo 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 enquanto mentre enquanto levantar 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 aumentare a fronteira confine a fronteira confine tender 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 tendre de fato infatti de fato infatti de fato infatti de fato infatti operar operare Operar Operare Operare Operar Operar Operare Personalizadas Costume Personalizadas Costume Personalizadas Costume price Tratar Tratar Produzir Produzir Relativo Parente Relativo Parente Relativo Parente Relativo Parente Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Quadro, armação Telaio Reduzir Redurre Reduzir Redurre Reduzir Redurre Redurre Depressivo 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 Tender Tendre Tender Tendre de fato infatti de fato infatti operar operare operar operare personalizadas costume personalizadas costume tratar tratare tratar tratare produzir 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 relativo parente relativo parente quadro armação telaio quadro armação telaio reduzir 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 depressivo depresso depressivo depresso acordado svelho acordado svelho acordado svelho acordado svelho entrada ingresso entrada ingresso entrada ingresso entrada ingresso propósito escopo propósito escopo propósito escopo propósito escopo russaero maleducado russaero maleducado russaero maleducado russaero maleducado tampa coperchio tampa coperchio tampa coperchio tampa coperchio desapontado deluso desapontado deluso desapontado deluso desapontado deluso caridade carità Explicar Impressionar 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 Multiplicar 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 Acordado Sveglio Entrada Entrada Ingresso Entrada Ingresso Propósito Scopo Propósito Scopo Grosseiro Maleducato Grosseiro Maleducato Tampa Copérchio Tampa Copérchio Desapontado Deluso Desapontado Deluso Caridad Carità Caridad Carità Explicar Spiegare Esplicar Spiegare Impressionare 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 Multiplicare 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 Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar Alachare Apertar Alachare Todo Totale Todo Totale Todo Totale Todo Providenciar. Fornire. Dobrar. Piegare. Dobrar. Piegare. Dobrar. Piegare. Dobrar. Piegare. Comunità. 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 Plano. Piatto. Plano. Piatto, plano, piato, plano, piato, portencer, a partenere, portencer, a partenere, portencer, a partenere. Que vale a pena, di valore, creare, 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 apesar, anche se, apesar, anche se, apesar, anche se, apertar, allacciare, apertar, allacciare, todo, totale, todo, totale, providenciar, fornire, providenciar, fornire, Dobrar, piegare, dobrar, piegare, comunità, 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 Plano, piatto, plano, piatto, portencer, a partenere, portencer, a partenere, Que vale a pena, di valore, creare, 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 apesar, anche se, apesar, anche se, deliberar, deliberato, Deliberar, deliberato, deliberar, 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 deliberato, Parece sembrare Confundir Confuso. Numiar. Nominare. Nomiar. Nominare. 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 Entirar. Seppellire. Entirar. Seppellire. Entirar. Seppellire. enterrar sepelire experiência 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 reclamar lamentar-se reclamar lamentar-se reclamar Lamentar-se, reclamar, lamentar-se, que diz respeito, considerare, que diz respeito, considerare, que diz respeito, considerare, pausinho, baquete, pausinho, baquete. Pausinho, baquete, pausinho, baquete, deliberar, deliberato, deliberar, deliberato, experimentar, 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 parece, sembrare, parece, sembrare, confundir, confuso, confundir, confuso, nomear, nominare, nomear, nominare, enterrar, seppellire, enterrar, seppellire, experiência, esperienza, 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 reclamar, Lamentar-se, reclamar, lamentar-se, que diz respeito, considerare, que diz respeito, considerare, pausinho, baquete, pausinho, baquete, expressar, exprimere, expressar, exprimere, expressar, exprimere, expressar, exprimere, documento, 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 Taxa Vota Taxa Vota Taxa Vota Taxa Vota Complicado 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 Trafseiro Cuscino Trafseiro Cuscino Trafseiro Cuscino Trafseiro Cuscino Troca Scambio Troca Scambio Troca Scambio Troca. Escâmbio. Fluxo. 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 Em vez. Piutosto. Em vez. Piutosto. Em vez. Piutosto. Em vez. Piutosto. Escriturario. Impegato. Escriturario. Impegato. Escriturario. Impegato. Admite. Ammettere. Admite. 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 Taxa. Vota. Complicado. 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 Travesseiro. Cuscino. Travesseiro. Cuscino. Troca. Escambio. Troca. Escambio. Fluxo. 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 Em vez. Piutosto. Em vez. Piutosto. Escriturário. Impegato. Escriturário. Impegato. Admitem. Aumettere. Admitem. Ammettere. Ammettere.